No vídeo de hoje eu vou te falar se vale ou não a pena criar conteúdo pro Instagram sendo um streamer. Pra você saber como é que vai ser esse vídeo, eu vou te falar 4 pontos sobre criar conteúdo no Instagram e você ver se eles são positivos ou não. Na minha opinião, eles são. Então fica até o final, porque a quarta é a mais importante, sem dúvida. Número 1 é muito importante, é que você pode usar vários estilos de postagem, como, por exemplo, foto no seu feed, stories, reels e também fazer posts carrossel. E com isso você acaba cansando muita gente, porque você tem muita chance de ir pra aba explorar, ter conteúdo compartilhado e chegar em muitas pessoas. Então você vai ser visto o tempo todo, você vai ter gente te assistindo, gente te vendo, sem mesmo nem te seguir. Isso é importantíssimo pra aumentar o seu alcance e a sua descobrabilidade. Número 2, as pessoas gostam de seguir e acompanhar o que as pessoas que elas seguem estão fazendo. Então se aquele seguidor que tá na tua live, por exemplo, você acabou a live, ele acabou de se deparar com o seu canal, mas não te conhece ainda, mas ele tem interesse em te conhecer, eu tenho certeza que o Instagram vai ser a primeira rede social que vai vir na mente dele. Ele vai sempre buscar uma rede social que seja fácil de te encontrar, ver como é que você é de aparência, ver como é que você fala, ver como é que você se porta, ver o que você posta, ver o que você faz. As pessoas gostam de ver o que você te faz. Não é à toa que tem o Big Brother, que tem um programa milionário com muita visualização e faz sucesso há muito tempo no Brasil e até mesmo fora do país. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar que se você faz conteúdo no Instagram, mostra um pouco da sua vida, mistura um pouco de lifestyle com conteúdo de qualidade, com conteúdo de relevância e conteúdo que tem a ver com o seu nicho, né, que seria a live, você acaba sendo um criador de conteúdo completo, que a pessoa vai te encontrar no Instagram também. Isso também eu bato muito nessa tecla nos meus vídeos, que eu falo, a pessoa me pergunta assim, como é que eu faço pra crescer na Twitch? Como é que eu faço pra crescer o meu canal do YouTube? Cara, tem que criar conteúdo pra todas as redes sociais, tem que ser presente em fazer um 360 graus de conteúdo. A pessoa tem que olhar pro lado e ver você, tem que olhar pro outro e tem que ver você. Enfim, isso aqui foi uma dica bônus, né, essa do 360 graus. Se você viu, comenta aqui abaixo, eu vi a dica 360 graus. Vamos pra próxima aqui, a número 3. Com isso, o que a gente pode pensar também? Com as pessoas vendo o seu perfil, vendo o que você faz, automaticamente você vai ter mais engajamento, vai ter mais visualização. Então, você tendo visualização, engajamento e seguidores, você pode cobrar mais caro nas publicidades. Se uma empresa chega pra te patrocinar, te oferece um produto, quer que você faça alguma coisa daquilo na sua live, você pode cobrar mais caro se você tiver um Instagram bom. Você falar, olha, tudo bem, eu posso fazer na minha live também, mas no meu Instagram eu tenho isso, isso e isso, eu posso postar um Reels, um Stories, sei lá, uma coisa no Feed. Você pode fazer uma contraproposta oferecendo um valor mais caro. E provavelmente a empresa vai aceitar, porque ele sabe que o Instagram é gigante. Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele ganha muito dinheiro só com o Instagram dele. É claro que ele é multimilionário, com futebol, com tudo isso. Cara, o que ele ganha de publicidade só com o Instagram dele, deve ser tipo pau a pau com o que o Felipe Neto ganha com o YouTube. Sabe, sem brincadeira. Até mais, não duvido nada que seja bem mais. Mas enfim, isso aqui foi uma comparação sem base nenhuma, só pra se entender que a publicidade é enorme. Então vamos pra última dica, número 4, mas eu quero te convidar, se você chegou aqui nessa etapa do vídeo, se inscreva no canal, porque aí você vai conhecer um pouco mais do meu conteúdo e vai saber como que você pode crescer o seu conteúdo e ganhar dinheiro na internet. Porque é isso que eu ensino aqui nesse canal. Então, seja bem-vindo e vambora pra última dica. Qual é o mais importante na criação de conteúdo? O que as pessoas buscam? Isso mesmo, é a interação. Então, o número 4 é a interação com o público. O Instagram é muito bom pra você interagir com o seu público em tempo quase real, ou real, depende de você. Ou depende também do número de mensagens e coisas que você tem no seu Instagram. Então, por exemplo, você pode interagir com o seu público. Nos seus stories, se eles responderem, você pode interagir botando enquete, colocando caixinha de perguntas, você pode fazer um post, pedir pra comentar, responder comentário. Então, tem o direct também que a pessoa pode mandar mensagem a qualquer momento, que virou praticamente um WhatsApp agora, né? Então, cara, é muito simples a interação. É muito bom isso, você poder interagir com o seu público, falar de fato com eles. Que é uma coisa que, por exemplo, você tá em live e faz a sua live lá, que é muita interação também, mas assim que você acabar a live, morreu. Cadê você? Não tem. Se a pessoa quiser te acompanhar, ela vai lá no Instagram. Vamos voltar pra dica número 2, que ela vai querer acompanhar um pouco da sua vida e vai interagir com você. Você unindo todos esses 4 pontos, você acaba sendo um criador de conteúdo muito bom. E aí, cabe a você conhecer mais de como que você pode fazer isso. E aí, com isso, eu quero te ajudar. Eu vou precisar de 500 segundos da sua atenção agora pra falar que eu te ajudo com consultoria profissional. Eu posso te ajudar a sair do zero e começar a ganhar dinheiro com a internet, te ensinando como é que funciona o jogo da criação de conteúdo. Então, caso você queira o meu serviço, é só me chamar aqui abaixo, na minha rede social no Instagram, de referência, ou no meu e-mail. Também fácil configuração de canal, se você tiver alguma dúvida, como configurar o BS pra live, câmera, esse tipo de coisa, também fácil. Beleza? Então, agora chegamos ao fim do vídeo. Eu vou te fazer uma recomendação, que é essa daqui, que é o lado ruim de criar conteúdo na internet, que as pessoas não contam. Então, isso aqui é importantíssimo pra você saber que nem tudo são flores e que existe, sim, um lado negativo pra criar conteúdo na internet. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!